Fala galera, beleza, daqui quem fala é o João com mais um vídeo do canal e dessa vez galera Eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo galera e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui o nosso grupo do WhatsApp Tem algumas pessoas aqui, tem o meu irmão, tem o meu amigo, tem o Kawan nosso parceiro, tem o outro parceiro Gui e os inscritos e eu Então vocês mandem o seu número aí, deixem aí na descrição do vídeo Pede aí todo mundo que é meu inscrito aí mesmo pra mandar, pra todo mundo mesmo Então galera, eu acho que é isso mesmo, passe no canal dos meus parceiros, passe também no canal do Kawan Então é isso galera, fui! E aí